E hoje, você vai aprender a vender pelo WhatsApp de tal forma que o teu próximo prospect, quando você mandar uma mensagem pra ele, ele vai te implorar por uma reunião. Sério, eu quero te ensinar um passo a passo bem simples, que você vai aplicar no teu processo de vendas via WhatsApp, usando uma plataforma chamada Segue Smart Web Plus, que vai te permitir hackear essa ferramenta e levar a tua conversão ao próximo nível. O que acontece? Quando a gente fala de vender pelo WhatsApp, você sabe que não tem uma ferramenta que te dá mais proximidade do seu cliente do que o WhatsApp. Tá presente em 99% dos smartphones. Quando você aprende a usar ele da maneira correta, sem ficar mandando spam, sem ser bloqueado, sem ser chato, sem usar uma foto errada, isso leva a tua capacidade de trazer receita e converter negócio pra um próximo nível. Eu vou te ensinar a ganhar muita escala e produtividade. Só que como qualquer ferramenta, se você utilizar da maneira errada, você vai acabar perdendo o seu número. Segunda coisa que eu quero que você entenda, não usa a ferramenta como muleta. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que definir o cliente ideal, quais são suas dores, quais problemas você resolve, o que o teu segmento de mercado está mais dependendo quando a gente olha pra uma solução ou um serviço como o teu. Então assim, dever de casa, você tem que se preparar antes pra começar a usar esse processo. Uma vez que você já definiu com clareza pra quem você vende, quais são suas dores e como o teu produto ajuda, agora chega o momento da gente colocar a escala. Essa escala vai te permitir falar com muitas pessoas. Mas você tem que usar isso com responsabilidade, porque senão não vai funcionar. Agora eu preciso te falar um negócio. Eu tô muito assustada com a SEG Smart Web Plus. Eu comecei a fazer alguns disparos pelo meu WhatsApp e a quantidade de respostas, a quantidade de oportunidade que eu tô gerando, já não consigo mais dar conta, nem de responder e nem de atender todo mundo. Então, se você usar com inteligência e estratégia, a gente vai levar esse negócio pro próximo nível. Presta muita atenção e papel e caneta. A gente sabe que o WhatsApp é uma das ferramentas mais utilizadas pelos brasileiros. Principalmente porque ali a gente mistura trabalho com vida pessoal. Você tem os seus amigos, o seu esposo, o seu marido, os seus relacionamentos, que ali você tá o tempo inteiro conversando, mas também você trabalha para falar com potenciais clientes, com fornecedores, com parceiros de negócios. Então, o WhatsApp é uma das ferramentas mais efetivas quando o assunto é se conectar com o cliente. Por mais que o WhatsApp consiga abrir portas muito bem, você tem que lembrar que o próximo passo sempre vai ser uma ligação. Os hacks e as estratégias que a gente vai utilizar nesse vídeo vão te permitir se conectar com mais pessoas. Mas pra você efetivamente transformar essas pessoas em oportunidades qualificadas ou em receita dentro do teu caixa, você vai precisar utilizar a ligação. Mais de 120 milhões de brasileiros usam o WhatsApp ativamente, que representa aproximadamente 57% da população total do país. O Brasil está entre os maiores usuários do mercado global de WhatsApp, como Índia e Indonésia. 93% dos usuários da internet no Brasil usam o WhatsApp diariamente e 70% afirmam que utilizam o aplicativo várias vezes ao dia. O WhatsApp é considerado a principal forma de comunicação por 86% dos brasileiros. Quando a gente olha para o mercado corporativo, aproximadamente 76% das pequenas e médias empresas brasileiras utilizam o WhatsApp como uma ferramenta essencial para a comunicação com seus clientes e para a venda. O WhatsApp Business, uma versão voltada para negócio, é amplamente utilizada com cerca de 40 milhões de contas empresariais ativas no Brasil. Aqui na Growth Machine, a gente tem, por exemplo, a Uno, que é um software SaaS focado em clínicas estéticas. O principal ponto de contato com seus clientes hoje é pelo WhatsApp. E hoje eles utilizam ferramentas como a SegSmart para automatizar essa comunicação e ganhar mais produtividade. O que acontece? Quando você joga um contato do WhatsApp para o seu time de vendas, você vai ter a leitura da mensagem, você vai ter a resposta, você vai ter todo o delay, principalmente se você gera uma quantidade relevante de oportunidades qualificadas. O que faz com que você perca o time de resposta. Estudos mostram que se você se conectar com o seu cliente, nos primeiros 5 minutos, você aumenta em 8 vezes a sua taxa de conversão. O que quer dizer que fazer isso de maneira manual vai gerar dois problemas para você. Primeiro, a chance da pessoa perder esses 5 minutos é muito grande. Segundo, você vai ter uma dificuldade de salvar histórico, principalmente, porque se fica no celular de uma pessoa, você não consolida todos esses dados em um único banco de dados, permitindo consultar e até mesmo ter essas métricas para saber quanto tempo o seu time está levando para fazer o primeiro contato quando alguém te procura. Dentre os benefícios ao utilizar o WhatsApp para vendas, o primeiro de todos é que ele é um canal onde as pessoas estão muito ativas. No passado, a gente podia prospectar por e-mail, mas cada vez a gente consulta menos o e-mail. O segundo ponto é que a ligação, por mais que seja muito efetiva, dificilmente ela vai funcionar bem sendo o primeiro contato. Eu gosto de, toda vez que eu vou montar um fluxo de prospecção, sempre começar por um touchpoint, que é um pouco mais passivo, como o e-mail, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, para posteriormente colocar uma ligação. O WhatsApp, além de tudo, principalmente quando você usa ferramentas de automação, te permite ter muita produtividade. Nesse momento, eu disparei 700 mensagens. Eu não precisei escrever as 700 mensagens. Na verdade, foi uma mensagem áudio. E já recebi, até agora, em menos de 40 minutos, mais de 60 respostas. Nenhum outro lugar, você consegue ter tanta velocidade, tanto de conexão, quanto de resposta. O que te permite gerar oportunidades qualificadas em uma velocidade surpreendente e por um custo muito baixo. Nesse momento, eu estou no site da SEG Smart Web Plus e vou aqui em cima em Testar Agora. Quando você clica em Testar Agora, ele vai abrir uma tela pedindo os seus dados com o usuário. Você vai lá, se cadastra, com todos os dados sobre você. Finalmente, terminei o cadastro, vou em Registrar. Automaticamente, ele vai te direcionar para Chrome Web Store. Por quê? Para você usar o SEG Smart, você precisa instalar um plugin no seu navegador. Ele vai te perguntar se você já está com ele instalado ou não. Se você já estiver instalado, você vai colocar sim, já estou instalado. E aí, o que acontece agora? Tudo que você precisa fazer é acessar o WhatsApp Web, escanear aquele QR Code para você integrar. E agora, você já tem uma visão completa do que você pode fazer no SEG Smart Web Plus. Quando eu venho aqui em WhatsApp, ele funciona muito parecido com o WhatsApp convencional. Tem aqui as mensagens das pessoas que eu troquei mensagem e tudo mais. Ele tem um módulo Kanban, onde você consegue organizar os seus leads. Você pode tanto usar a estrutura que já está aqui ou modificar. Por exemplo, em vez de eu chamar de importante, eu vou chamar de conexão. Agora virou conexão. Lead novo, cliente novo, acompanhar, pedido e pago. Detalhe, é que essas tags que você está vendo são as tags que você cria no seu WhatsApp Business. Por exemplo, o Antônio é um cliente que eu já fechei. É um contrato meu. Então, eu consigo, igualzinho um CRM, avançar as pessoas por etapa e ir acompanhando. Eu consigo programar uma mensagem para essa pessoa ou até mesmo criar apenas um lembrete. Então, eu vou agendar um envio. Vou chamar de follow-up. Observação, FUP. Eu vou mandar às 11h30. Mandei um tudo bom. Salvei. A mensagem está salva e agendada. Eu posso vir aqui e editar ela a qualquer momento ou posso simplesmente manter como está. E também posso criar um lembrete do tipo ligue para essa pessoa. Exatamente igual um CRM te permite fazer. Eu posso programar mensagens rápidas que eu vou utilizar dentro desse processo, tanto por texto quanto por áudio. Então, eu vou colocar aqui. Vou mandar um fala, tudo bom? Se for urgente, me liga. Salvei. Tem aqui uma mensagem rápida programada. Pode ter uma foto, pode ter um vídeo. Pode criar um documento. Posso criar uma mensagem para o usuário. Posso criar múltiplos scripts e posso agrupar esses caras todos. Chatbot. Eu consigo criar um chatbot e definir um gatilho de acordo com o tipo de mensagem que eu recebo. Por exemplo, muitas pessoas me procuram querendo palestra ou querendo uma consultoria ou querendo um diagnóstico. Eu posso programar um gatilho que é se a pessoa me mandar tal mensagem, eu já respondo com isso. Eu posso criar uma campanha. Eu acabei de criar uma campanha que eu recebi muitas respostas. O que essa campanha é? É um áudio bem simples, onde eu pergunto. Fala, está tudo bem? Eu recebo... Diz uma coisa, está tudo bem por aí? Posso te ajudar de alguma forma? Essa mensagem pode ser em texto, pode ser em áudio ou pode ser uma mensagem rápida que eu já criei, que eu já trago de lá. Eu posso gerar um link com o meu QR Code. Eu posso fazer importação ou exportação se eu quiser alimentar um outro CRM. Eu posso criar um lembrete e posso me conectar com os principais CRMs que existem. Por exemplo, na Growth Machine nós usamos o Pipe Drive. Então é só eu clicar aqui no Pipe Drive e já integrar o SegSmart com o Pipe Drive. Toda a minha conversa, toda a minha comunicação automaticamente já vai para o Pipe Drive. Eu posso integrar com o RD Station, posso integrar com o Bitrix, posso integrar com o HubSpot e posso integrar, inclusive, com o próprio ChatGPT para tornar ainda mais inteligente essa minha comunicação. Com todas essas ferramentas, eu consigo alavancar absurdamente a minha produtividade. Você não tem noção da quantidade de resposta que eu recebi de pessoas dizendo que estava tudo bem. Então está aqui, todas as pessoas estão me mandando mensagem e falando, está tudo bem? Oi, Tiago, tudo bom? Faz um tempo, me ajuda a vender mais. Chama aí. E diversas mensagens chegando. Qual a diferença de eu usar o WhatsApp normal, o WhatsApp Business e usar uma plataforma como a SegSmart? No WhatsApp normal, ela tem uma característica mais pessoal. Eu te aconselho a usar o WhatsApp normal para a tua vida, para os teus familiares, para os teus parentes, para as pessoas que você vai conversar. Você pode até ter uma foto mais informal. Quando eu vou para o WhatsApp Business, ele tem uma série de configurações. Ele permite colocar o teu catálogo, ele permite configurar o teu horário de atendimento, ele permite configurar tags, que mais tarde se tornam um funil, ele permite você criar automações, criar horário de atendimento e diversas outras funções que profissionalizam muito mais o teu processo de atendimento e o teu processo comercial. Outra coisa, quando você está conversando com alguém e vem lá escrito que a pessoa está usando a versão Business, passa uma percepção mais corporativa. Outra ponta, você consegue ter um perfil com uma foto profissional, com o site da tua empresa, com os teus dados profissionais, tudo isso aumenta a confiança. E você consegue assinar para ter o WhatsApp verificado por um valor bem acessível, o que passa ainda mais credibilidade que de fato estamos falando com uma pessoa séria e com uma empresa. Agora, quando eu vou para o SegSmart Web Plus, eu estou falando de usar automação, de usar ferramentas. Por exemplo, eu peguei agora, gravei um áudio perguntando, fala, tudo bem? E mandei para 700 pessoas que estão interagindo comigo. Se eu fosse fazer isso na mão, eu ia levar o dia inteiro para fazer. Agora, com um software como o SegSmart, eu consigo fazer isso rapidamente. Me dá muito mais produtividade. Outra coisa, eu recebo quase 900 mensagens por dia. Eu consigo já automatizar uma mensagem, já direcionando a pessoa para falar com a minha secretária, direcionando a pessoa para se cadastrar numa landing page. Já posso automaticamente mandar para alguém do meu time. Então, dificilmente você consegue ter um nível alto de produtividade se você não usar uma plataforma como a SegSmart. E outra coisa, organizar os teus leads de maneira visual dentro de um Kanban, sabendo quem está em cada etapa, sabendo qual a próxima ação, já configurar a próxima mensagem de follow-up que você vai fazer. Tudo isso vai tirar da tua cabeça que normalmente vai te trair ou que você vai esquecer e vai te dar uma capacidade de ampliação de atendimento, de profissionalismo e de melhoria da tua taxa de conversão. Consequentemente, aumentando o teu faturamento. O que a gente tem de recursos exclusivos dentro do SegSmart? Primeiro, você tem um total controle sobre a interação realizada no WhatsApp. Se você integrar com outro CRM, como o Pipe Drive ou o HubSpot, você tem tudo isso registrado num banco de dados. Sabe o que acontece quando o seu colaborador faz o atendimento direto pelo WhatsApp dele? Se por acaso ele passa mal, se por acaso ele for mal educado, se por acaso ele sair da sua empresa, você perdeu completamente o histórico. Eu tenho certeza que nesse momento você está perdendo muito dinheiro porque você não consegue gerenciar esses contatos de uma maneira facilitada. Por consequência, você perde conversão, perde tempo de atendimento e está fazendo com que um cliente que te procurou compre do teu concorrente. Quando você usa um software como a SegSmart, você tem uma facilidade em gerenciar os contatos e otimizar todo o teu processo de atendimento e ampliando a sua taxa de conversão. Com as respostas rápidas, você consegue criar respostas em texto, em áudio, em imagem, em documento, te dando muita produtividade. Quando você envia uma mensagem em massa, principalmente para pessoas que você já se relaciona, e quando você faz isso para pessoas que não te conhecem, você tem o risco de perder o teu número. Quando você faz isso para pessoas que você já se relaciona, você consegue fazer follow-up em clientes que não estão te respondendo, você consegue estimular clientes que compraram algum tempo voltar a comprar de você, você consegue se manter conectado com os teus contatos, tornando mais forte o teu network e te dando muito mais eficiência. Agora tem um hackzinho que você tem que pensar, você tem que fazer as mensagens automáticas de uma maneira um pouco mais ampla para que a pessoa tenha uma percepção de que essa mensagem foi disparada especificamente para ela. Quando você manda uma mensagem muito genérica, tipo... Ninguém manda mensagem dessa forma. Se você faz isso, você parece um robô e você irrita o seu cliente por dois motivos. Primeiro que ele saca que é uma mensagem em massa. Segundo que parece que você está chamando ele de idiota. Não faça isso. E o que acontece? É muito comum a galera usar cartão de visita quando vai para um evento, quando vai para um workshop ou até mesmo para uma feira. Aqui, no SegSmart, você consegue gerar um QR Code e já automatizar uma série de atividades e, por consequência, aumentando as suas vendas. Assim, você consegue compartilhar facilmente o teu link. Seja no teu LinkedIn, seja no teu Instagram, seja na tua apresentação comercial e, rapidamente, o teu cliente consegue, por um link, começar a falar contigo. Outra coisa, se você tem um time de pré-vendas ou um time de suporte ou um time de atendimento ao cliente, você consegue ter múltiplos usuários atendendo os clientes simultaneamente, sem bagunçar as conversas. Diferente do que aconteceria se você usasse apenas a versão web do WhatsApp. Assim, você vai aumentar a eficiência, reduzir o tempo de resposta, passar mais profissionalismo e, por consequência, fidelizar e aumentar a tua receita. Quando você usa a função Tags do WhatsApp, você consegue organizar cada pessoa que você está atendendo com um cartão sincronizado entre os diferentes usuários. Assim, você tem um funil de vendas e consegue separar entre as pessoas que estão atendendo os seus clientes na sua empresa sem misturar tudo. Com o funil, você tem uma visualização clara de cada etapa, sabendo exatamente quem tem para fechar, quem está no início do atendimento, quem você não pode perder o follow-up. Tudo isso aumenta a tua produtividade. Agora, eu vou te falar. Com a criação dos bots, isso vai te permitir o atendimento, escalar a tua performance e não precisar ficar aumentando o número de colaboradores, porque um chatbot bem treinado atende muitas vezes melhor do que uma pessoa. Outra coisa que você consegue fazer, para mim, isso é muito importante, porque as pessoas me procuram por temas muito específicos. Tem pessoas que me procuram convidando para ir para um podcast, tem pessoas que me procuram me convidando para uma palestra, tem pessoas que me procuram querendo aumentar vendas. Eu consigo usar uma palavra-chave para disparar uma automação e até mesmo para fazer um processo de qualificação. Então, se o cliente me mandou a palavra preciso de mais lead, eu já posso puxar um chatbot que vai falar tudo bom? Legal. Que bom que você chegou até aqui. E conta um pouco mais. Quantos vendedores você tem? Quanto você investe atualmente em tráfego? Quais são os seus principais desafios? Perfeito. Estou pedindo agora para alguém do meu time entrar em contato contigo no menor tempo possível. O que eu fiz? Eu não preciso mais responder. Eu saí de um problema que eu tinha de falar com muitas pessoas e passei a ter profissionalismo, escala e eficiência. Agora, existem algumas boas práticas que você não pode negligenciar, principalmente se você quer escalar suas vendas. E a primeira delas 42% dos consumidores querem uma resposta em até uma hora. Na verdade, estudos mostram que se você responder nos primeiros 5 minutos, você aumenta sua conversão exponencialmente. Quando você usa ferramentas e estratégias dentro de uma plataforma, você consegue garantir, primeiro, um impacto muito mais forte no seu cliente. Você consegue atender ele dentro de um tempo recorde sem precisar escalar a tua operação. E assim, você separa todo o teu processo entre aqueles clientes que são mais qualificados, aqueles clientes que precisam de um contato telefônico com urgência e também você tem uma separação da tua vida pessoal e da tua vida profissional. Assim, você aumenta a credibilidade, profissionalismo, tem uma comunicação utilizando números distintos e, por consequência, passando cada vez mais credibilidade, o que aumenta diretamente a tua receita. Bom, não precisa falar que qualquer estratégia que você executa, você precisa medir e analisar. Já conselho a analisar tudo. Veja quantos leads foram criados usando o sistema, quanto que você conseguiu gerar de oportunidades qualificadas, quantos te responderam, quantos estão próximos de comprar, porque assim você sabe as ações que funcionam e as ações que não funcionam. Por consequência, quanto mais você analisa os seus dados, mais eficiente você se torna, mais retorno você vai ter e você vai entender onde você precisa focar a tua energia e onde você não precisa. Assim, você sai daquela grande interrogação que fica na tua cabeça que é, será que esse negócio está funcionando bem? E investe mais aonde efetivamente você está tendo resultado. Ajusta rápido, aumenta a tua escala e foca naquilo que efetivamente funciona. Me conta uma coisa, você está ansioso para começar a hackear o teu processo de vendas com o WhatsApp e escalar cada vez mais a sua eficiência. Deixei uma surpresa para você. Vou deixar fixado no primeiro comentário um link para você criar a sua conta com uma condição muito exclusiva no SegSmart Web Plus. Vai lá agora e cria. Aproveita e já faz muitos desses hacks que eu acabei de te explicar. Você entendeu que usar o WhatsApp de maneira profissional te dá mais receita, mais escala, por consequência, te permite ter cada vez mais eficiência. Quando você combina o WhatsApp Business com uma ferramenta como o SegSmart, se torna muito mais fácil escalar a tua receita. Vai agora criar tua conta e depois me conta. Volta aqui no vídeo para contar o quanto você conseguiu vender a mais por ter mais produtividade e eficiência.